Olá, patriotas! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Só que não, nós não estamos bem. Ninguém está salvo. Estamos todos no barco só. E olha só, a esquerda está remando ao contrário. Eles estão buscando o caos cada dia a mais. E nós estamos remando para frente, tentando sair desse buraco, dessa cova, desse redemoinho. Mas está difícil, hein? E olha só, tudo já está preparado para o domínio do anticristo, da nova ordem mundial. Muitas pessoas falam, ah, mas esse negócio não existe. Lá vem Guto de novo com essa história do anticristo, da nova ordem mundial. Pois é. Está tão claro e evidente que as pessoas não estão nem percebendo. É muito simples. É só você olhar as reportagens que elas levam você para um ambiente tranquilo, dentro do caos. Colocando você lá dentro, para que você se acostume. São governadores e prefeitos que já estão ditando as regras para o novo normal. Que, na verdade, o novo normal vai ser prender você em casa. E se você não quiser ficar dentro da sua casa preso, você vai ser preso dentro de uma delegacia, dentro de uma prisão que vai estar sendo preparada para você. Se você não observou ainda, o governo João Lória, ele já desfez aquilo que ele tinha dito, que antes da eleição não ia fechar nada. Mas agora, já que ele ganhou, ele sim já avisou que vai fechar. E ninguém invente de comemorar o Natal em família. Não. Só quem pode fazer comemorações são eles, que são ricos e poderosos e autoridades, como ditadores de países que eles fazem tudo o que eles querem, mas as pessoas têm que obedecer ao seu mandar. O Kalil já avisou que ele não precisa mais dos eleitores nem dos votos. Ele vai dar a ordem para fechar e quem não obedecer vai ser preso. E olha só, o Ratinho, o Ratinho Júnior, quem diria, porque o Ratinho Júnior ficou com medo, pois lá no programa do seu pai, o Rato Pai, aconteceu infelizmente aqueles problemas, né? Que no seu elenco, que espalhou coca-monga, o vírus coca-monga, se espalhou lá e infelizmente levou a óbito uma pessoa que fazia parte do elenco. Mesmo em solidariedade. Mas, aproveitou-se a oportunidade para fazer um toque de recolher. Ora, mas esses toques de recolher não servem muito para os bandidos que estão nas ruas se preparando e se municiando para fazer as suas perseguições. Ah, claro, não, não, Guto, não precisa você falar isso, porque nós já sabemos que eles foram soltos pelo STF para gerar o caos e o medo na rua. Ninguém vai sair mais na rua à noite, porque sabe que a qualquer momento um banco vai ser explodido. Um... uma turma, uma gangue vai botar o terror no meio da cidade. E nós temos que ficar em casa. E olha só o que esse rapaz está falando. Tudo e o que nós precisamos fazer de uma forma sacástica, de uma forma irônica, mas está sim falando toda a verdade. Mas não diga que eu tô falando que o coca-monga é fácil, de conviver ou é qualquer coisa. Não. Sabemos que o negócio foi feito ali para amarrar mesmo o povo, porque o plano da nova ordem mundial era esse. Todo mundo com medo, todo mundo em pânico, porque assim nós conseguiremos manipular. E olha só quem está preparando o teatro, o Papa Francisco. Olha, o argentino, o Papa, ele foi colocado ali, deram um empurrãozinho ali no Papa Antigo, que estava lá, sai daqui, que nós precisamos agilizar a agenda, porque a direita está tentando aí fazer um levante, e nós estamos ficando para trás. Então empurraram o Papa Antigo e colocaram agora o Papa da nova ordem mundial, que ele é quem vai entregar os poderes ao anticristo. Ah não, mas não, você está julgando o meu Papa, você está falando o mal do meu Papa. Mas só o que sempre vai dizer isso são as pessoas da esquerda, porque eles estão já com os olhos vendados, eles já foram preparados para receber o chip, já foram preparados para receber a vacina, foram preparados para tudo, inclusive para obedecer a nova ordem mundial. Vocês já pensaram no apocalipse que tem aquelas pessoas sim, que vão se deixar ser marcadas com o número 66 da vista, com a maior facilidade, e eles não vão se importar. Agora, o ódio deles é que nós de direita, nós cristãos, não aceitamos. Então está esse impasse aí. E olha só o que esse rapaz está falando, que é toda a verdade. E você precisa assistir esse vídeo para que pelo menos a sua mente seja descolada das coisas que estão sendo colocadas na sua mente pela mídia. Mas se você, assim como eu, não deseja ser escravizado ideológico, fique em casa, porque se você sair, corre o sério risco de morrer de uma doença com uma taxa de letalidade de menos de 2%. Fique em casa, assim a gente pode estudar seu comportamento para poder te controlar através do seu vício nas redes sociais. Fique em casa, enquanto a gente impõe novas regras de conduta e normalidade e não ouse questionar ou desobedecê-las. Afinal, seu vizinho está te observando e pode te denunciar. Fique em casa e evite pegar sol ou se expor as bactérias. Assim, o seu sistema imunológico fica fraco e muito mais suscetível de sucumbir ao vírus chinês. Fique em casa e evite todo e qualquer contato e comportamento humano, principalmente raciocinar logicamente. Afinal, não queremos que você lute por liberdade ou pela sua família. Queremos apenas que você se sinta nada mais do que um animal domesticado e obediente. Fique em casa, sem liberdade, sem trabalho, sem escola, saúde, religião e viagens. Mas não esqueça que você tem o TikTok e o Netflix. Fique em casa, enquanto continuamos impondo nossa agenda mundial globalista sem qualquer resistência da sua parte. Afinal, você nem mesmo sabe o que é isso, né? Fique em casa e só saia no momento em que pudermos injetar em você alguma coisa que você nem faz ideia do que seja. Mas, como você já está domesticado, nem vai questionar mesmo, né? Fique em casa e sinta medo de se tornar humano, de viver normalmente, de ser livre. Porque tudo o que nós precisamos para que a nova ordem seja imposta de uma vez por todas é que você aceite de bom grado ser nosso escravo. Mas se você, assim como eu, não deseja ser escravizado ideologicamente, compartilhe nas suas redes sociais e marca nos comentários alguém que precisa ver este vídeo antes que seja tarde demais. Papa Francisco Repete o comunismo e diz que Propriedade privada não é direito absoluto. João Lória Paulistas terão celulares monitorados e poderão ser presos caso não obedeçam o pré-comunismo. E olha ele de novo o Papa Uma nova ordem mundial precisa ser estabelecida sob o comando da ONU Não fosse o Papa mesmo minúsculo eu diria que é um grande canalha E olha quem está passando por aqui o Calil Se não se acharam se estão achando que a doença acabou eu fecho tudo de novo e disse em alto bom som lá na entrevista coletiva Se coisa precisar do voto eu fechei imagina agora que eu não preciso então ninguém duvida o que eu vou fazer E olha o que está acontecendo no Ceará O compromisso dele com a ideologia de gênero é muito maior é pessoal é íntimo e o jornal Povo inclusive apresentou o perfil da primeira dama que um dia eu quero conhecer senhora Natalia Colano e ela se apresenta e tem o direito de se apresentar ela se apresenta como uma ativista LGBTQI+. ela tem direito de militar por essa causa ela tem e ela vai falar uma verdade agora quando o cristão diz quando o cristão diz que esse grupo é um grupo que afronta a família cristã e que apresenta sim a ideologia de gênero a erotização das nossas crianças ser chamada de fake news e chamada de canalha eu não vou te mentir preparem-se a sua hora está chegando acorde enquanto é tempo muito obrigado por passar aqui eu sou Gutenberg Nascimento e falo de Olinda Pernambuco para todos do nosso canal solar urgente Brasil e falo de Olinda Pernambuco e falo de Olinda Pernambuco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma